Tem coisa de eleição e eu não posso falar de eleição A cachaça tá destruindo os neurônios dele Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais De ser presidente desse país Você é fotógrafo, tomador da minha água? Quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar É da onda, né? Tirar uma ondinha, né? Não, não vou deixar Parece que eu não posso nem pegar uma caneta Se eu não posso pegar a caneta, eu não posso ser presidente Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar Mais extraordinárias E nós conseguimos fazer uma... Porque quando a gente bebe um pouquinho A gente fica mais ousado A gente fica mais chato A gente fica mais chato A gente fica mais chato